Sério mesmo, se eu pensasse nisso há algum tempo atrás, eu ia ter uma dor de cabeça. Só em pensar, na mesma hora. Mas agora não. Rosa Zacarias... Será que alguém caiu tão rápido como eu? Ah, parecendo um porco na lama. Eu mudava de terno toda noite. Botava um terno limpo toda noite. Só? Acho que eu tenho 12, se eu não me engano. Seis no guarda-roupa e seis lavando. Sempre. Agora você olha pra minha cara. Olha, pode olhar. Não tem nenhum sinal de depravação. Não pensou? Passei o verão todinho aqui, assim, desse jeito. Recordando a noite anterior e sonhando com a próxima. Acho que eu devia mesmo é ser capado. Teve uma hora que ela tentou fugir de mim com aquele jeitinho tímido dela, mas eu sabendo que ela queria, sabe? Eu fiquei na frente e a gente começou a dançar. Até eu cansar, cair no sofá. Aí ela olhou pra mim e caiu por cima de mim. Aí foi fantástico. . . . . . . . . . Obrigado.